Música Música É valor que o meu pecado fez O nome de Jesus vem agradecendo-me Maravilhosa graça Com muita ascensão sai O teu poder transforma O teu poder transforma Ouçamos a verdade Com toda a eternidade É louvar a maravilhosa graça De Jesus Graça com maravilhosa graça de Jesus Alta com motivamento, alta e sem fim Graça com maravilhosa Suficiente a mim É maior que a minha vida em luz É maior que o meu pecado fez O nome de Jesus vem agradecendo-me Glória a Deus Amém 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 Amém